É a questão de número 3, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Vamos lá, Direito CESP 2013. No que concerne ao poder constituinte e a interpretação das normas constitucionais, julgue o item em subsecutivo. A soberania popular consiste essencialmente no poder constituinte do povo. Verdade, mas verdade para uma democracia, tá? A gente tem que lembrar sempre que nesse tipo de questão de direito constitucional, subentende-se que nós estamos falando de um Estado democrático de direito e não de uma Constituição que foi otorgada por um regime totalitário, por um ditador. Não, eu estou falando aqui de uma democracia. Na democracia existe soberania popular? Sim. E justamente aquele caldo político, cultural, social, econômico, tá? Gera ali um momento histórico onde você tem uma ruptura da ordem constitucional. É como se o povo fosse às ruas e falasse, ó, eu não concordo mais com a ordem constitucional vigente. Essa Constituição passada aí não faz mais sentido, tendo em vista, né, as razões culturais, sociais, econômicas, políticas e até mesmo históricas que aquele país, que aquela sociedade, que aquele povo vive. Ora, se isso acontece, surgem os elementos necessários para a manifestação de um poder constituinte originário. Desse poder constituinte originário, surgirá uma Constituição. Uma Constituição promulgada através de uma Assembleia Nacional Constituinte. Agora, uma vez feita a Constituição, o poder do povo é ilimitado? Não, o poder do povo vai ser, né, exercido nos termos da Constituição. Então, antes da Constituição, eu tenho o poder emanando essencialmente do povo. Através desse poder do povo, surge uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte gera uma nova Constituição. Ah, essa nova Constituição vai estar no ápice, no topo do ordenamento jurídico daquele povo, daquela sociedade, daquele país. Logo, ninguém está acima da Constituição. Porque o exercício do direito vai se dar nos termos da Constituição. Ah, mas pode ser que no futuro, aquela sociedade, aquele povo, não concorde mais com aquela ordem constitucional? Sim, só que aí eu tenho que ter o mesmo caldo, né? O mesmo conjunto de situações históricas aí, que justifiquem a elaboração de uma nova Constituição. Não é o nosso caso. Somos um Estado democrático de direito, com uma das melhores Constituições do planeta, estudada mundo afora, como exemplo de evolução do constitucionalismo moderno. Claro, existem aperfeiçoamentos que podem ser feitos? Sim, por isso que existe emenda à Constituição. Por isso que existe poder constituinte, derivado, reformador. O texto da Constituição não é rígido, né? Ele não é totalmente imutável. Ele vai ser imutável nas cláusulas pétreas. Eu não posso ter afrontas às limitações materiais e circunstanciais, inclusive, ao poder de reforma da Constituição. Então, tendo em vista toda essa explicação, toda essa teoria democrática associada ao poder constituinte em um Estado democrático de direito, qual que é a resposta para essa questão da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, cargo, bacharel em Direito, CESP 2013, no que concerne ao poder constituinte e à interpretação das normas constitucionais, julgue o item subsecutivo. A soberania popular consiste, em sua essência, essencialmente, no poder constituinte do povo. Exatamente. É o povo que vai dar o substrato necessário, conceder o poder para a manifestação desse poder constituinte originário. Mas lembram de uma questão anterior? Eu posso ter uma Constituição contrária aos valores vigentes na sociedade? Não. Tem que ser de acordo com os valores propostos, manifestados pelo conjunto da população como um todo. Então, questão de número 3, o item está certo. Percebam que a soberania popular consiste, essencialmente, no poder constituinte do povo. Isso significa que o povo pode fazer o que quiser com uma Constituição? Isso significa que mesmo o povo está acima de uma Constituição? Jamais. A não ser que ele não concorde com aquela Constituição e queira justamente o quê? Uma nova ordem constitucional. Mas aí eu preciso ter a manifestação de um novo poder constituinte originário. Ok? Então, né, o pessoal confunde muito. Acha que o parágrafo único do artigo 1º da CF88 permite, inclusive, ao povo fazer o que ele bem entender. Nada disso. Nada disso. Todos nós precisamos respeitar e ter consciência dos limites traçados pela Constituição. Não concorda? Eu preciso ter uma manifestação capaz de gerar um novo poder constituinte originário. Não é o caso da República Federativa do Brasil e o seu Estado Democrático de Direito. Pode ser o caso, por exemplo, do Chile, pode ser o caso de outros países em que isso aconteceu. Questão de número 3. O item está certo. Ok? 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 Ok. 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 Ok.